Oi, só um minutinho, você já vai ver o vídeo do seu imóvel. Você sabia que aqui na Contenha é possível ganhar dinheiro indicando imóvel para a venda ou para a locação? Venha conhecer mais a nossa campanha Contenha Ganhei, o link está aqui na descrição. E aqui na Contenha sim, você indica e ganha. Bom dia, sou o Luiz da Contenha e Soluções Imobiliárias. Hoje eu venho apresentar para vocês esse belíssimo apartamento. Pessoal, dá uma olhada que é um apartamento bacana. O apartamento aqui é bem decorado, bem localizado. O apartamento está bacana, confere comigo. Vou começar aqui pela cozinha. Cozinha com alguns móveis planejados, todos os móveis de qualidade. Os móveis também estão em ótimo estado. Está bacana, hein? Cozinha americana. Parte da sala aqui também não deixa a desejar. Espaço bem agradável. Aqui na cozinha temos a saída para a varanda. A linha de serviços. Aqui fora está com os vidros. Bem bacana. Dá um diferencial no apartamento. Uma vista bem tranquila. Aqui temos acesso à sala. As paredes, o piso. Estão tudo em ótimo estado. Bom, aqui no corredor temos os quartos e o banheiro. Aqui à esquerda temos o primeiro quarto. Bom, em seguida temos o banheiro. O banheiro aqui é bacana, é completo. Com box. Mais móveis planejados. Está bacana, hein? E por último, no final do corredor, temos o segundo quarto. Top, hein? O apartamento se encontra aqui no São Pedro. Ótima localização. Bem próximo de mercados, avenidas, ponto de ônibus. O barra aqui é de fácil acesso. Então não perca essa oportunidade. Bom, e é isso. Não se esqueçam de inscrever nosso canal. E para mais informações, entrem no nosso site e agirem uma visita conosco. Estaremos aguardando. Até mais.